A questão da construção do gasoduto está se complicando. Os tempos mudaram e agora o governo federal, que é quem manda nos preços das diversas fontes de energia, diz que não vai subsidiar mais nada. Não vai cobrar mais pela gasolina para financiar, por exemplo, o álcool ou o gás da Argentina. Por isso, se o gás vier mais barato que outras fontes de energia, o gasoduto sai. Se não, não.